Deixa eu ver se o loot não tá funcionando. Tentem mandar o loot aí, por favor. Hum, talvez é isso mesmo, Peter. O que nós temos que fazer agora, hein? Pra quem perdeu ontem. Pra quem perdeu o que tava acontecendo ontem. É, pera lá, deixa eu sentar aqui. Calma, calma. Pra quem perdeu o que tava acontecendo ontem. Eu farmei souls nos charlinhos ali. Os loots tão funcionando? Fica meio baixa a sua voz. Talvez é porque eu tô falando baixo. O que que fica assim? Aí, deixa eu provar esses... Esses loots aqui. Tá funcionando os loots, não tá? Postou no P, esqueceu o stream, tá bom. Eu não vou mais postar, é uma preguiça. Pouca gente vê. Tô rebelde. Não dá pra mandar loot. Tão voltando todos. Tá, deixa eu ver aqui então. Meu Deus do céu. Por que que será que o loot tá dando tanto problema assim, tipo... Nos últimos tempos? O site também tá meio difícil de abrir. Tá pitando aí. Informe irritante. Eu acho que agora nós vamos ter que voltar pro esgoto pra acessar a Blight Town, não é? Essa é a play, não é? Seu chamado do dia, vocês não acham? Ó, eu vou tentar arrumar o loot aqui. Vamos ver se vai funcionar. Tá funcionando agora? Tentem mais uma vez, por favor. Esgoto é muito dano games. Esgoto é horrível. É o lugar mais desagradável do jogo. Mas eu acho que nós vamos ter que voltar lá. Vai jogar o 2 e o 3. Provavelmente eu vou jogar todos. Beleza, Krieger. Muito obrigado, velho. Pretendo jogar todos os DS. Ai, caramba. Espera aí, espera aí. Droga, eu preciso pausar. Calma. Tá aparecendo ali um... O negócio das minhas friendlists. Pô. Tem minha friendlist, caramba. Esse negócio de big picture é tenso. Não sei verificar nada. Vocês estão acostumados a mexer no big picture da Steam? Eu definitivamente não estou acostumado. É verdade, vou gastar souls. O que a gente vai colocar? Nós já decidimos que nós vamos usar a arma do Black Knight lá. Caramba, nós vamos enfiar tudo em strength. Eu acho que a gente bota dois index pra poder usar o bobo. Eu vou upar o Dark Souls pro YouTube. Ih, o loot funcionou. Obrigado. Obrigado pelo loot. Esse mês não deu pra dar sub, né? Isso porque eu tô guardando uma grana pra montar meu PC pela Black Friday. Mas em dezembro... Tá tudo bem, velho. Tá tudo bem. Muito obrigado pelo loot. Estavam perguntando. Já assistiu a segunda temporada. Eu tô assistindo. Tô assistindo bem devagarzinho. Eu vou upar o Dark Souls... Você vai upar o Dark Souls pro YouTube, Kate. Se quiser ir upando já... Tipo, quando eu vou terminando. Tipo, quando eu acabo um dia, você vai upando aos poucos. Pode ser. Aí não acumula muita coisa. Tá, nós vamos fazer o seguinte. O que vocês acham de botar dois index? Porque nós vamos precisar de 18 de index, anyway. Porque dois index dá pra gente usar o bobo. Não dá, ó. Vamos dar uma olhada. Pagam os mods. Eu juro que se eu fosse... Se eu fosse rico, eu pagava os mods. Mas beleza, eu pagava a Kate. Tem mod que deveria me pagar por ser mod. Tá, ó. O negócio é o seguinte. É, enfim. Eu tô viciado nesse jogo. Esse jogo é muito bom. Meu Deus. Como que eu não joguei ele antes? Nós vamos pôr dois index. E o resto em strength. Não, nós vamos pôr um em vitality. E o resto em strength. Todo mundo de acordo com esse daqui? Vocês acham que essa distribuição de status tá nice? Aí a gente tá no caminho certo pra usar... A... Black Knight Halberd. Nós dropamos com sorte. Confirmar, date. Bora, clã. Meu Deus, esse jogo é muito bom. Tô me divertindo muito jogando ele. E é bom que ele... Que coincidiu com a época, tipo... Meio que final de expansão do HS. Já tô meio saturado do HS. Preciso dar um tempo nele. Todo final de ESP do HS eu fico meio saturado. Já testei todos os decks. Já deu altos RNGs negativos. E aí, você... E aí... E aí... E aí... Não que eu não aguento mais jogar, mas eu com certeza já não me divirto tanto quanto, tipo, eu tô me divertindo jogando Dark Souls agora, saca? Sai uma expansão e eu jogo demais, eu jogo, tipo, vários dias, todo dia. Daí dá uma cansada no final da ESP, falta gás, falta gás pra animar. Daí eu sempre jogo alguma coisa diferente no final da expansão, foco em outro jogo, em uma série de jogos, Final Fantasy, Civilization, Welcome to the Game, esse tipo de coisa. Eu fico viciado em um jogo temporariamente. Mas o que nós vamos fazer até a gente conseguir usar a Halberd, clã? Nós já vamos usar a Halberd agora? Acho que a gente já pode usar, não pode? Ah não, nós não podemos usar, porque precisa de 18 de Dex. Talvez eu devia ter colocado tudo em Dex, né? É, eu acho que eu devia ter colocado tudo em Dex, porque o que nós vamos ficar usando até poder usar a Halberd? Ah, a gente pode usar esse daqui com um One-Handed. Né? Não, eu não vou fazer o farm do voo Charlinho. É, mas eu upo ela? Vocês acham que vale a pena upar ela? Não, eu não vou farmar mais Charlinhos. Aquele tanto de Charlinhos são farms justos. Não quero passar daquilo. A não ser que eu fique com muita preguiça. Vocês acham que a gente deve upar ela? Não precisa, né? Vale a pena upar. Então vamos upar, pô. É caro pra upar? Eu nunca upei. Eu nunca upei ela. É Modify, Reinforce ou o quê? Vamos dar Repair primeiro. Primeiro de tudo nós vamos dar Repair. Podia ter guardado o Souls, né? Podia muito ter guardado o Souls. A gente pode upar o Shield também, né? O que é isso? Vocês não acham que vale a pena upar esse Shield que dá estamina? Não? Tipo, nós vamos usar a Black Knight Halberd eventualmente Mas não agora Não vale a pena Não precisa Qual que é? Reenforce o Apple? Fora? Mais um A gente faz até mais quantos? Mais dois Mais três Pronto, eu não tenho mais Titanite Charge Agora nós vamos para o esgoto Qual que é o caminho mais fácil para o esgoto? O caminho mais fácil para o esgoto é... Droga, eu não sei se eu gosto dessa arma É muito lenta Bom, eu acabei de usar Eu acabei de usar todas as minhas souls nela Eu acabei de usar todas as minhas souls nela Você está pesado Sério que eu estou pesado? Talvez essa knight armor aqui que está me pesando muito Posso usar... Black leather Aí, eu acho que agora eu fiquei mais leve Não se parece Olha essa arma Olha esses porretes que ela dá O lugar que eu estou indo agora é no esgoto para ir para a Blight Town Alguém tem alguma ideia melhor do que isso? Se a gente tiver alguma ideia é melhor pronunciar isso agora E boa noite, pessoal Sejam todos muito bem-vindos Caramba, eu estou sendo consumido aqui por esse cara Nossa, eu quase fui solado por um cara aleatório Talvez essa arma não é muito boa Talvez eu não sou muito bom com essa arma Eu estava muito pesado Eu acho que eu não estava pesado Esse é o roll médio, não é? Eu acho que para o roll médio está de boa Eu acho que eu estou pesado Mas não vai para a Blight Town por lá, não Você tem a... Você tem a Master Key Então, por onde que eu vou para a Blight Town Sem ser pelo esgoto? Para baixo de Firelink Para baixo de Firelink Qual é o lugar mais próximo para voltar para Firelink? Ali na Catedral, no elevador Ali na Catedral, no elevador O que é que é o parâmetro? Qual é o smart? Ali na Catedral é sistema, no elevador Ali na Catedral proteção Ali na Catedral, no elevador Esse facão aí Esse jogo não tem música, não Só tem música no boss O que é isso, velho? O que é isso? Da onde saiu esse caranguejo? O que é isso? Nossa, eu passei 10 mil vezes aqui É a primeira vez que eu vejo um caranguejo desse Pô, mas... É raro, mas ele dá uma humanity O que o zero zero do lado da barra da vida Significa a minha humanidade Atualmente eu tenho zero de humanidade Por isso que eu sou tipo um demônio Pra baixo de Firelink Uma coisa que falaram que eu devia fazer também Era upar pra 12 de fé Porque se eu passe pra 12 de fé Eu ia conseguir... Eu ia conseguir usar Healing Agora vai demorar Até eu conseguir upar pra 12 de fé É por aqui que eu vou? Pra Bladestown Pra Bladestown É por aqui que eu vou pra Bladestown ou não? Cadê o clube do Dark Souls, porra? Cadê o clube do Dark Souls, porra? Ah, o que é que tázinho? É por aqui que eu vou? É por aqui que eu vou? Ah, o que? O que? Você tá? O que é? Não importa. Eu não tenho a intenção de escapar. Não tenho a intenção de escapar. Apenas, eu deveria ter pensado que não tinha muito para ocupar. Como é que eu poderia forçar suas armas? Mas vamos aqui com um pouco de ferro de minima. Eu vou mostrar o que me fez o melhor em vida. Vem logo logo. Estou indo para a Blight Town então. Por aqui que eu vou para a Blight Town? Ali não é o lugar dos espíritos? Dos fantasmas que eu não devia ter ido no early game? Não é por aí. A torre da esquerda. Como assim na torre da esquerda? Para mim só tinha uma torre aqui. Ah, espera lá. Essa daqui é uma torre. E essa daqui é outra torre. Por aqui? Droga, mas aqui é onde eu acordei o dragão. Ah, eu acho que eu já sei onde vocês estão falando. É por aqui? Eu lembro desse lugar. Eu estava vindo aqui para fazer o speedrun lá de pegar os itens. Daí vocês falaram que não era para eu vir aqui nem fudendo. Xiii. Não é amigo. Calma. Eu vou... Eu vou estocar... Eu vou comprar umas flechas antes de ir para lá. Qual que é o lugar que eu compro flecha mais próximo daqui? Aqui. E agora eu consigo usar o longbow. Eu vou... Eu vou comprar... Eu quero comprar uma flecha. Onde eu compro flecha aqui perto? Eu quero comprar uma flecha. Eu vou comprar uma flecha. Eu vou comprar uma flecha. Eu vou comprar uma flecha para se ver. Eu vou comprar uma flecha para espor. Porque senão se vamos encontrar mais minion que da Curse Eu quero comprar aquele negócio do padre lá Eu tô indo pro único vendedor que eu sei que vende flash Vai ser longe É o único que eu sei que vende flash É o único que eu sei que vende flash Não consigo acostumar com essa espada, demora muito pra ela atacar Não vou usar essa bonfire aqui Cadê o dragão? Eu matei ele Enquanto eu tava dormindo A ideia é que eu vou usar o osso Então Boa! Oh, aí você está! Ainda mantendo seus marbles todos juntos. Então vá em frente, não seja iniquíduo. Nunca custa se esgoto quando os dias estão numbrados. Não sei se estou tão afim de fazer o esgoto assim. Mas se eu for fazer o esgoto eu tenho que farmar a Charlinho para comprar o negócio de quebrar a Curse. Dois vezes. Que treta interessante essa. Olha isso! Olha isso! Parece dois bêbados lutando. Não, não. Eu não vou fazer esgoto não. Olha a preguiça daquele lugar. Ah, eu faço. Aliás, eu não sei. Eu não sei. Quem quer que eu faça esgoto fala yeah. Quem não quer que eu faça esgoto fala nay. Ah, não governorsão. Vocês querem que eu faça esgoto? Teve bastante ney no final, eu não vou fazer então. Tá, tá, eu faço, eu faço. Mas deixa eu ver se eu tenho item de quebrar Curse. Se eu não tiver, eu vou ter que farmar ele. Eu tenho um Purging Stone. Nós vamos conseguir fazer com um Purging Stone só? O problema é que essa arma ataca devagar. Essa arma ataca devagar, cara. Que isso, velho? Eu tô sendo consumido por essa caveira? É, eu vou virar humano. Mas eu vou virar humano lá, não é melhor? Não, eu vou virar humano agora. Humano e humilde. Nossa, eu tô ficando sem... sem humanidade. Boncas. Fugou? 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 Ih, eu acho que isso aqui é um sinal, clã. Acho que isso é um sinal pra gente não fazer... O esgoto. Cê não acha? É um sinal divino. Que dessa forma? Tá. Tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E demora pra caramba pra ele recuperar do Jump Attack. Olha isso. Essa arma é muito ruim. Tchau. Essa arma é muito pesada. Tipo, ela demora um ano pra atacar e quando ela ataca ela nem dá um dano bom. Mas eu não gosto de usar duas mãos. Eu gosto de escudo. Acho nice usar escudo. Vocês não acham nice usar escudo? Então, ela só é boa no começo, mas... Mas eu acho que ainda ela era melhor do que essa daqui. Acho que eu vou passar correndo daqui. Meu Deus do céu, Charlin. Help, Charlinhos. Vamos. 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 Eu não sei. Tipo, eu me sinto desconfortável dando backstab. Uma arma que não... Uma arma lenta, assim. Por algum motivo, eu acho que o backstab, não sei. Fuga o meu cérebro. Um... Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Esses sapos me dão medo Vocês não tem medo desses sapos não O olho deles, sei lá Já me falaram que isso não é um olho Como que isso daqui não é um olho? Como que esse negócio avarelo não é um olho? O pior é que eu preciso achar uma bonfire aqui, né? Onde tem uma bonfire aqui por perto? Ai meu Deus do céu, Berg O que é aquilo ali? É um inimigo? O que é aquilo ali? Vocês estão vendo aquilo ali? É um inimigo? Ele sumiu? Caralho, que medo desse lugar, velho Pera Vem aqui, gatinho Vem aqui Gatinho Ah, eu juro que eu tô perdidão aqui Aquilo era um player com uma curse Calma, deixa eu ver aqui uma coisinha O que vocês acham que eu devo fazer aqui, clã? Pra onde eu tenho que ir? É só explorando mesmo É que eu tenho medo desse lugar Eu não gosto dele Depois que eu tomei a curse ontem Eu passei a desprezar esse lugar Não sei porque que eu fui ouvir todo mundo e vir pra cá de novo E voltei pra cá Eu devia ter escutado o único cara que tava falando pra eu não vir pro esgoto O cara mais sábio de todos O que é isso? Que medroso Eu devia dar mod pro cara que falou pra eu não vir pro esgoto O cara assim é um sábio O cara assim é um sábio Tô com dificuldade de enxergar aqui também Essa luz Ai caramba Nossa Eu vou morrer, eu vou morrer Eu não tenho mais estas fleas Eu vou morrer aqui Com certeza Não sei como eu não morri com essa daqui Com essa meleca aqui Não sei como eu não morrer Não sei como eu não morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Tá difícil É pra hoje Que é pra acertar essa coisa aqui Que lugar é esse que eu nunca vim aqui antes Que lugar é esse Eita É amigo Que porta lá atrás Coloquei essa crystal Straight sword Que opi Homem of the wise Pra eu abrir aqui Essa porta Em vez de sair andando Do lado da parede Tem uma porta Aí não A outra Aqui? Nossa eu preciso muito De uma bonfire Fala que é aqui que tem uma bonfire Ah eu lembro desse lugar Olha a cara Desse rato aqui Assustador Ah eu lembro desse lugar Aquela porta que eu acabei de abrir Ela só abre daquele lado Não é? Eu lembro desse lugar Bonfire lá atrás de mim Calma Calma porra É aqui que é a bonfire? Ah é aqui mesmo Só preciso matar esse miruano aqui É aqui mesmo Eu acho que eu até Eu acho que essa bonfire já tá até kindle Guys Vocês estão com dó Desses ratinhos né Sério mesmo Só vai agora Eu não tô em forma humana Eu não tô em forma humana Talvez é bom Eu virar forma humana Porque Eu resisto mais a curse E isso Miruano aqui Me consumindo Eu não tô em forma humana Droga Mas minhas humanidades estão acabando Um... Hoje 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 Bugou de novo? WTF? Por que tá bugando tanto assim, clã? Qual que é o problema desse jogo? E aí Eu tô desvirtindo bem o Void do Silvio. Quê? Desculpa, eu não consegui ler, mas obrigado pelo loge. Manda ele de novo que eu leio daí. E agora eu tô humano? Agora eu tô humano, ó Ó minha pele Sedosa Velho, eu sempre apanho pra esse miruano Na verdade eu tava afim de matar aquele rato Hum É por aqui que eu tenho que ir? Ou eu vou pelo atalho? Eu vou pelo atalho A ideia é eu ir pelo atalho Eu já tava no final, eu já tava no lugar onde eu já devia estar Era só eu abrir aquela portona lá O pior é que esses ratos só queiram me ficar de boa, né? Eu venho no habitat natural deles E mato todos Ué, aqui não dá pra eu abrir Ô boss, tava lendo o chat Do lado esquerdo Porta secreta Que? É aqui que tem porta secreta? Antes das grades tem uma porta lá Que? Lado direito Achou? Essa? Que porta, clã? Juro que eu não vi nenhuma porta até agora Era ali Aonde que é? Esse buraco Espera lá rapidão Deixa eu fazer uma limpa aqui antes Oh oh É alguma coisa me atacando Esses BAM do Dark Souls, Kate Nem tira Nem adianta tirar Mesmo com formulário Eu tenho que soltar o controle Da alt tab e da BAM Então BAM permanente Considere um BAM permanente Dere-se banido pra sempre E nunca mais volte aqui Ó, o único buraco que eu tô vendo é aqui, ó É esse lugar aqui na esquerda? É isso daqui? Isso aqui não é um buraco, porra Desce a escada Onde eu parei pra dar ban Aqui? Aqui não tem nada, pô É aqui na esquerda? É aqui? É daqui, daqui é onde eu vim, pô Nossa, eu juro que eu não tô vendo o lugar que vocês estão falando pra eu ir Aqui é da onde eu vim É aqui que eu tô? É aqui onde eu tô? Ah, ok Tô indo, bora Let's go Deixa eu tirar o mouse aqui da frente Pô, eu tinha tanta impressão de que foi daqui que eu vim antes Nossa Por que que eu não passo aqui? Tô gordo demais Tô gordo demais pra passar Bom, bom, Kate Fileto Sabe por que você tem vontade de se matar? É porque você deveria fazer isso Você vai fazer um bem pra humanidade Então não perca tempo E se mate Tá meio escuro Fielzinho Muito obrigado pelo sub Spoiler de sub É aqui que eu tenho que ir? Uh Eu consigo equipar esse Heavy Crossbow? Parece interessante Uh, eu consigo Nossa, eu pus Index Heavy Crossbow é melhor do que Longbow? Por que que não apareceu A notificação do sub? Obrigado, Belzinho Muito obrigado pelo sub, velho E por que que a foto do seu perfil É uma foto minha? Me adiciona na Steam Pai, pera lá, rapidão Deixa eu ver por que que não tá aparecendo As notificações aqui Por algum motivo não tá aparecendo as notificações Eu te adiciono sim, velho Manda um invite aí Eu te adiciono Eu tô indo pro boss já Dry Elatrum Onde que eu invoco o outro, cara? O Soler É aqui? Nós vamos sumonar O Praise the Sun Vocês querem que eu sumone o Praise the Sun? Ou não? O Praise the Sun Se bem que eu não sumonei nada até agora, né? Talvez a gente zera sem sumonar ninguém Vamos fazer assim Vamos tentar normal Aí se eu não conseguir eu sumonar o Praise the Sun O Praise the Sun Meu Deus do céu Eu não faço ideia do que eu tenho que fazer nele Zé lutinho Não consigo defender essa caudada que ele dá aqui Caramba, esse jogo fica tão nice com as músicas do boss Eu não faço ideia do que eu tenho que fazer nele Meu Deus do céu, Bird Por que que não corta o rabo dele? Easy Xiii 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 O que é isso? 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 Olha isso? O que é 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 isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que? O que é? 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 O que é?